Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal TV RMS Áudio para Igreja e Bandas. E esse é o vídeo tão pedido para quem tem uma Wii 24, Wii 16, qualquer família da Wii e serve para outros consoles também, que funciona bem parecido. Nesse vídeo eu quero te mostrar como você configurar o seu roteador para funcionar na família Wii, certo? Da Soulcraft. No caso eu tenho o roteador aqui da TP-Link. Esse modelo é o AC350 e esse modelo aqui é um modelo que eu achei bem legal para trabalhar com a console. Por que, Rafael? Porque a console tem uma antena, tem um sistema Wi-Fi muito simples, certo? O fabricante não conseguiu colocar aí um roteador bom, porque deve ser difícil fazer uma parceria, alguma coisa desse gênero, porque todas as outras consoles também não fazem isso, certo? Então as outras consoles também não têm um sistema Wi-Fi estável. Então eu acho melhor, com certeza melhor, você ter aí um roteador de boa qualidade que você acha que é bom, certo? Principalmente para trafegar na rede 5.0, ok? E esse roteador aqui é um roteador bem legal. Galera, eu vou estar resetando o meu roteador, porque eu já tinha configurado, da mesma forma eu já tinha configurado a mesa, mas para o vídeo que vocês pediram mostrando, né? Caso a mesa dê um problema e eu precise resetar, né? Para deixar como de fábrica, um reset de fábrica, para deixar o firmware de fábrica, como que é que funciona? Então eu fiz todo o processo, desconfigurei toda a mesa e agora estou configurando a mesa do começo. Então se você aí quer saber como você reseta a sua mesa família Wi, tanto o Wi-12, o Wi-16 e o Wi-24, em algum lugar desse conteúdo, da tela aqui do nosso canal, tem esse vídeo para você fazer isso com toda segurança, porque se você fizer errado, você pode ter que levar a sua mesa na autorizada para resolver algum tipo de problema, tá bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que resetar o meu roteador agora. Para me resetar o roteador, eu mantenho o botão dele ali pressionado durante até 10 segundos. Então eu acho que já está nos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele agora resetou o roteador, está piscando a luzinha de ON aqui, certo? Vai esperar um pouquinho, aguardar e a gente vai ver aqui na tela como fazer isso. Eu vou mostrar toda a tela do meu computador, vou estar no Mac, mas você pode fazer a mesma coisa no Windows. Pode ser via cabo ou via wireless. Como o meu Mac não está com adaptador de internet J45, eu vou estar fazendo via Wi-Fi, tá bem? Então vamos lá para eu ver o Wi-Fi, como funciona isso? Bora lá! Primeiro começamos no roteador. Então está aqui o meu roteador TP-Link, ok? Vou aí logar na rede 5.0 já. Ele vai pedir uma senha. Atrás do meu roteador existe essa senha, certo? Eu vou colocar a senha aqui dele. E dou OK. Loguei no meu roteador. Vou entrar no IP dele. 192.168.0.1, certo? Entrei aqui no roteador. Vamos lá, vamos começar a configurar esse roteador. Coloquei aqui qual que é a senha. Certo, o que eu vou fazer aqui? Eu sei porque o fabricante da console falou que o IP da console é tal lá. Só que eu vou ignorar isso, certo? Vou ignorar. Vou vir aqui em avançado, em wireless, configuração. Vou aqui mudar o nome. O i24R, a senha. Vou aqui em redes, em LAN, no Mac aqui da console. Vou mudar para colocar 10.10.0.2. Esse vai ser o IP LAN. Salvo. Ele agora está fazendo as novas configurações, certo? Ele salvou, certo? Agora vou colocar a senha que eu tinha feito. Entrei aqui. Então, feito a primeira etapa. Primeira etapa foi feita, certo? O roteador está configurado. O que eu mudei foi o IP do meu roteador. Mudei o nome da senha aqui, certo? Se eu quiser, mudei um pouco as coisas aqui. Tá bem? Então, tudo ok. Vou reiniciar o meu roteador. Enquanto ele reinicia, eu vou ligar ele na mesa. Agora que eu já configurei o meu roteador para colocar um IP que eu já conheço, certo? Que foi aquele IP lá, 10.10.0.2. Eu vou configurar a mesa, certo? Vamos lá. Como que eu pego o cabo, a ligação do cabo? No caso, a porta laranja aqui é a LAN, certo? Então, vai ser na LAN que eu vou pegar o cabo e conectar na porta internet do lado da saída HDMI. E não a porta internet 2. Essa é para fazer cascata. Então, se você já viu o vídeo de cascata do nosso canal, assiste depois que eu mostro como ligar duas consoles em cascata. É bem legal, certo? E aí, liguei a mesa na console. Vou colocar a mesa agora na parte de baixo aqui para facilitar o nosso visual. Então, eu entrei aqui na minha conexão, certo? Entrei lá. Só para saber se eu estou no meu roteador, vou colocar o IP que eu coloquei, refiz. Está dando o IP, certo? Mas na mesa, eu vou conseguir conexão? Vamos ver. A mesa tem o IP 1.1. Vou conectar? Não vou conectar. Preciso mudar o IP na mesa. Vamos lá. Mudar o IP na mesa. Vou agora configurar na tela lá. Vou mostrar na tela para vocês e aí depois vocês voltam. Então, aqui eu estou na tela da mesa. Vou clicar aqui na catraca para configurar o network. Clico no network. Venho aqui em configurações. A senha desse negócio aqui é ADMIN. Volta. ADMIN. Ok. Vai entrar. Primeiros passos aqui, ó. LAN. O IP que vem é 10.10.2.2. Eu vou mudar isso daqui. Certo? Porque eu não mudei no roteador. Vou mudar aqui também. Aqui vai ser 10.10.0.6. Aqui embaixo. 10.10.0.0. Posso colocar 200. Posso colocar 250. Vou colocar 200. Ponto 200. Para ficar um gateway bem longe. Ok. Salvo. Esse daqui, esse Wi-Fi configuração aqui, nada mais é para configurar o Wi-Fi da console para um outro roteador Wi-Fi. Então, era como se fosse o que a gente está fazendo, só que via cabo. Certo? Deixo desabilitado. Não preciso habilitar. Aqui na parte de configurações, eu coloco Brasil. Certo? Eu já tinha colocado Brasil, quase agora. Mudo o canal, coloco no canal 48. Tá ok. Dão salve. Aqui, não mexo. Aqui, ficou então, essa configuração, 10.10.0.6. Você pode colocar 10.0. Qualquer numeração final aí, 3, 2, 1. Agora, lembrando que tem que ficar com o mesmo IP, sem ser o último número do mesmo do roteador. Então, ó, 10.10.0 tem que ser igual do roteador. Esse último número aqui, nesse roteador a gente colocou 2. E aqui na mesa é 6. O outro, a gente colocou o Gateware 200. Certo? Feito isso, vai reiniciar a mesa. Mesa conectada no roteador. Roteador conectada ao computador. Agora, eu vou aqui no navegador. Dou ok. Ele vai achar a mesa. Certo? E aí, canal 1 aqui, vou operar. Está mexendo tanto no um quanto no outro. Certo? Pronto, galera. Para deixar a tela do jeito que vocês gostam aí, basta vir aqui. Big, deck stopper. Não vai mexer lá, só vai mexer no deck stopper. No caso, no notebook. E aqui no notebook eu consigo fazer aí o que eu quiser. Certo? Tem um vídeo mostrando mais detalhes do como acertar a tela. Basta vocês verem depois, tá bem? Mais uma vez, um grande abraço para vocês. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí maroto. E vamos que vamos. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.